Após a polícia descobrir um plano de fuga do principal líder de uma facção criminosa que está preso na penitenciária 2 de Presidente Wenceslau, o clima é de medo e incerteza entre os moradores da região. Com viaturas da rota e da tropa de choque circulando em Presidente Wenceslau, o clima pela cidade é de tensão. A gente fica preocupado, ainda mais com duas penitenciárias, a gente sabe que se a policiamento está aqui, alguma coisa está acontecendo. Dá aquela insegurança de sair na rua, às vezes até ir para a faculdade, a casa de um amigo. O medo é grande porque a gente não sabe a proporção do problema e até onde a gente está seguro ou não seguro. Por conta do medo, a Luciane deixou compromissos de lado para ficar em casa. Essa semana é da Nossa Senhora Aparecida, ontem era até para ir na missa, eu falo assim, dá até medo de ir, porque você não sabe o que eles querem fazer, às vezes eles vão chamar a atenção em outro lugar, então eu mesmo estou evitando de sair muito. A segurança foi reforçada principalmente no acesso à Penitenciária 2, onde um blindado está de plantão. 150 policiais foram enviados às pressas depois que interceptações telefônicas revelaram mais um plano de resgate de Marcos Erbas Camacho, Marcola, líder do PCC. Segundo as investigações, os criminosos pretendiam invadir o presídio com fuzis e metralhadoras. A primeira medida de segurança adotada como forma de prevenir um ataque foi fechar o aeroporto municipal. A determinação partiu do juiz corregedor da P2, alegando que a pista poderia ser utilizada como rota de fuga nesse plano de resgate. E o local onde a gente está fica bem próximo da unidade prisional. Carros e motos foram colocados na pista para impedir que as aeronaves possam pousar ou decolar. Ainda hoje, funcionários da prefeitura colocaram sinalização para alertar sobre a interdição, que tem prazo inicial de 20 dias.